Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu queria vos fazer um convite para o dia 21 do 8, às 5 horas da tarde. Teremos o primeiro circuito de palestra. Estarão aqui conosco o pastor Cristiano Barreto, reverendo Nilton Nobre e eu, Pedro Paulo, que vos falo. E a igreja vai dizer... Aplaudam a Jesus aí! Glória!